O canarinho da terra das bolsões Se ouve algo brilho delirante Anos 40, subformes, tensões A ser um clube mais apaixonante Anos 40, subformes, tensões A ser um clube mais apaixonante Preco e dourado conquistou os corações Por isso a França agora é mais brilhante Em campo sempre as mesmas emoções Time guerreiro, torcida alucinante O canarinho da terra das bolsões Se ouve alto grito delirante Suas conquistas trazem inspirações Amor e garra, vamos adiante Suas conquistas trazem inspirações Amor e garra, vamos adiante A sua história te faz ser um gigante Sempre presente em grandes decisões De Porto Feliz, maior representante O canarinho da terra das bolsões Se ouve alto grito delirante O formador de grandes relações És o orgulho do esporte bandeirante O formador de grandes relações És o orgulho do esporte bandeirante A sua história te faz ser um gigante 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 A sua história te faz ser Para a súa